Boa tarde pessoal, olha aí, vou mostrar para vocês, vamos desbloquear essa programação aqui automática Olha só, ela está assim, não consegue programar para canais digitais, então você o que tem que fazer? Vai aqui no controle, em casas, sobe aqui em TV, apertou, aciona a TV, vai em casa de novo Vai para o lado No menu vai para a configuração, apertou, configuração Melhor ficar perto da mãe Aqui ó, desce Transmissão Já está programada a programação com branco Então, só apertar aqui Iniciar as buscas Aí você escolhe aí, aqui na minha região não tem sinal Só isso hein Gratos E aí E aí E aí E aí Obrigado.